Olá, boa noite! Estamos de volta com mais notícias. De acordo com o Decreto 13.399, está criada a Força-Tarefa Temporária integrada para a fiscalização de estabelecimentos e atividades quanto ao cumprimento de normas e diretrizes estabelecidas para o enfrentamento do novo coronavírus no município. Ela exercerá suas funções enquanto durar a situação de calamidade em Poços. Segundo o texto do Decreto, a Força-Tarefa tem como finalidade racionalizar e intensificar as ações fiscalizatórias de estabelecimentos e de coibição de atividades e posturas tidas como de alto risco e potencial, dando a saúde incompatíveis com as ações de combate à Covid-19. E agora vamos à previsão do tempo para Poços e Região nesta sexta-feira. Poços de Caldas será mais frio que hoje, sol com muitas nuvens, com chuva no fim da manhã, tarde e noite chuvosas também. A umidade relativa do ar varia entre 57 a 88%, a temperatura mínima será 11 e a máxima de 17 graus. Em Campestre, a mínima será 10 e a máxima de 16 graus. E em Andradas, a mínima também será 10 e a máxima de 17 graus. O Plano Notícias termina aqui. Uma ótima noite para você. E eu volto com mais informações durante a nossa programação. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho